Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa da minha amiga, a Mi, vocês já conhecem aqui do canal, e hoje ela tá fazendo um jantarzinho vegano. Pensa se eu já não tô com fome. Vai ser um arroz com shimeji e vai ser decorado com castanhas e queijo vegano e tomate, eu gosto muito de tomate. Tomate, tomate cereja, gente, olha isso. Gente, tô ansiosa, hein? Vocês aí, tem amigos que cozinham pra vocês? Já deixa aí nos comentários. Olhem esse queijo maravilhoso da Dona Vega. Eu vou deixar aí o Instagram pra vocês. Gente, olha isso, que delícia. Esse queijinho é o que vai por cima aqui do risoto que a Mi vai fazer. Jesus. Pega o chmejola. Vou ver. Vou ter ela pozada, só pêslo. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Agora a gente vai pra parte mais gostosa do vídeo aqui do Experimentando a Vida, que é experimentar. ó, tem um risoto de chimeji, aí tem queijo vegano por cima, castanha e um tomatinho, né, gente? Quem não gosta de um tomatinho? Gente, tem pimenta rosa e orégano, tá? Hum. Aí esse aqui, virginho, é coentro. Bora. Ai. Tentar pegar um pouquinho de cada coisa. É muita coisa. É muita coisa num prato. Eu tô me sentindo Ana Maria Braga. Hum. Sim, sim. Hum. Não é todo mundo que gosta, mas pra mim o coentro fez toda a diferença. Agora vamos testar com um pês. Vocês podem fazer com salsinha também, tá, gente? É que eu adoro coentro. Mas salsinha também funciona. Hum. Esse queijo vegano aqui é divino. Sério. Maravilhoso. Eu vou deixar aí no link a moça que faz. Aí na descrição, né? O Instagram da moça que faz. É maravilhoso. Eu acho que ela quer comer mais do que falar, viu? E aí, Mika, aprovado? Aprovadíssimo. Mais uma segunda-feira sem carne. Aqui no Experimentando a Vida. Pra gente fazer toda a diferença pros animais. E agora... Eu vou tacar umas batatas fritas aqui em cima. Beijinho da Mika. Beijinho da Mika também. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.